Olá pessoal, estou aqui em Curitiba, hoje está 4 graus e meio dia, para vocês terem uma ideia de como está friozinho aqui, tem até o cachecol e uma boinazinha. Que é a lava alquiliana que eu mostrei ontem, eu peguei e acabei abrindo o botão com a mão, né, essa daqui, ó, para ver se dava uma ajuda, mas ela já está seca mesmo, como se não secar. Eu devia ter feito isso antes, coitadinha. É, mas aí fica, aqui a gente vai aprendendo, né, quando a planta fica presa ali, que é aquele, aquela liquidozinho que ajuda no início até para atrair os polinizadores e os insetos para aquele lugar, né, e não estragar a planta, e às vezes ele passa um pouco do ponto, a gente tem que dar uma mão para abri-la. Então você veja nessa folha aqui, ó, como que já está seca. Eu devia ter pensado nisso antes, mas vivendo e aprendendo. Então agora, a próxima vez que eu perceber que a valquiliana está presa, o botão vai abrir. Eu devia ter feito isso antes, mas enfim, achei que a natureza ia agir sozinha. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, bom fim da semana. Tchau, tchau.